Um homem, quando era adolescente, testemunhou um acidente de carro. Foi uma experiência chocante que se agravou pelo que se seguiu. Como a única testemunha do incidente, ele passou os meses seguintes contando a uma série de advogados e empresas de seguro o que tinha visto. Não esperavam que ele explicasse os aspectos técnicos do acidente ou os detalhes do trauma médico. Pediam-lhe apenas para dizer o que havia visto. Como seguidores de Cristo, somos convocados a ser testemunhas do que Jesus tem feito em nós e por nós. Para levar as pessoas a Cristo, nós não precisamos ser capazes de explicar todas as questões teológicas ou responder a cada pergunta. O que devemos fazer é explicar o que testemunhamos em nossas próprias vidas pela cruz e ressurreição do Salvador. Melhor ainda é que não temos que confiar em nós mesmos para fazer isto. Jesus disse, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, verso 8 A medida que confiamos no poder do Espírito Santo, podemos levar um mundo ferido para Cristo Redentor. Com a ajuda dele, podemos testemunhar o poder transformador de sua presença em nossa vida. Nossa tarefa é testemunhar o que Deus tem feito por nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém.